Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o Adriano está indo buscar água para lavar roupa Ele já está aqui, olha, vai começar a preparar o carro, porque hoje é dia de lavar roupa Aí tem que buscar água Aí ele vai... vou mostrar para vocês como que é que ele faz para colocar o tambor no carro Já mostrei em alguns vídeos aqui, mas tem gente nova chegando no canal que não sabe ainda Como é que a gente faz para trazer água aqui para casa, principalmente para o consumo E aí, né amor? Está indo buscar água agora Esse tambor aqui, olha, ele vai colocar dentro do carro Olha aí, ele já fez tudo isso aqui, tem vídeo no canal, mas para quem não sabe Tem muita gente perguntando como é que faz, porque vocês sabem, né, que a gente não tem água aqui no sítio E tem que ir buscar A água é um caso sério A gente está até com a campanha aí para fazer o post, quem quiser nos ajudar, o link está aqui abaixo, tá? E é isso, o tambor é esse aqui, que a gente usa A bomba é essa daqui e a caixa está dentro do banheiro, da parte dentro da casa Olha aí, pessoal, o Adriano vai tirar o parafuso do banco para poder colocar o banco Levanta Levanta o banco lá, guarda os parafusos aqui E o tambor vai aqui em cima Isso, o tambor vai em cima dessa madeira, que é para ficar igual com essa parte aqui, olha, que fica o banco Olha aí, esse aqui é o tambor, está vendo? Tem até água lá dentro ainda, o Adriano vai tirar Esse tambor aqui, ele cabe dentro do carro, no caso, tirando o banco do carro, né? E aí ele fica lá no carro, só que a boca dele, vocês podem ver, que ela é bem pequena do que um tambor convencional E aqui não cabe um balde, só cabe a mangueira da bomba E aí é para vocês tirarem a água com a bomba O Adriano pegou o tambor aqui, olha, vai colocar ali dentro do carro agora Olha só E aí o tambor fica aqui, olha, tá vendo? Fica ali E o banco está levantado aqui E vai usar o cinto, né amor? E é assim que a gente vai se virando, né amor? E embaixo fica assim, pessoal, olha Tá vendo? Aqui tem a parte que fica o banco E aqui ele colocou essas madeiras Para ficar retinho, né? O tambor E aqui ele vai chegar lá na caixa E vai colocar a mangueira aqui, ele tem uma mangueira lá É, não vai dar para me filmar lá Quando chega lá é correria, né? E se der bobeira, a água transborda E... Tem que ser duas pessoas, mas tem vídeo aí Tem vídeo aí que mostra bem legal como que é, né? É, eu já fui lá na caixa, já mostrei como que é que a gente faz O Adriano vai deixar aqui para vocês verem os vídeos Vou deixar o link aqui no vídeo E aí, olha só, fica tudo aqui, ó Tá vendo? Tem que ter trançado aqui para segurar bem o tambor Porque pesa, né amor? Quantos litros? A capacidade dele é de... 238, ó Eu achei aqui, ó 238 litros É litro demais, hein? É, bastante Mas só que para a gente aqui, esse tambor aí Aí eu engato lá na caixa E coloco aqui dentro, aqui, ó Travo ali na boca O gargalo do tambor Né? E a mangueira fica lá dentro E isso aqui vai na caixa, ó É Aí eu tampo e venho Bem devagarzinho Porque eu sinto que o carro vem bem... Pesado, né? Pesado, né? Exato E é isso Essa está a situação do carro Né? Então, assim O carro é para isso Está usando o carro Está usando o carro para isso Carro não é luxo, tá, pessoal? O carro é necessidade Vocês colocam isso na cabeça Luxo é para quem tem condições Quer fazer o quê? Vou escorar aqui o tambor Com a toalha ali, né? Com a toalha sempre aqui É tudo improviso Mas é um improviso que dá certo, né? Tudo mais grande É Tá O Adriano agora vai Pegar a água Olha aí Agora ele está indo lá buscar a água E eu vou ficar aqui E vou mostrando para vocês Todo o nosso processo aqui Para lavar roupa Porque hoje é para lavar roupa Pessoal Vocês viram que aqui tinha um balde, né? Que era esse balde aqui O Adriano tinha improvisado ele Olha Para colocar ali Para a gente ficar lavando as mãos Para não ficar caindo água ali embaixo Nos nossos pés Sujando tudo Aí a gente ganhou esse lavador aqui Aí o Adriano colocou ele Até mostrou Para o pessoal lá do Telegram Ele colocando aqui Ficou bom Aí colocou outra torneira No caso No caso essa torneira aqui Ela é flexível Pagou baratinha Ela quer uma branca que tinha aqui Mas aí não ia dar Por causa que Ia ter que improvisar a mamangueira Mas aí ele comprou essa torneira aqui E ficou bom Para lavar roupa Aí eu lavava roupa dentro de casa Lá no outro banheiro Do nosso quarto Mas aí fazia uma sujeirada E aí ficou melhor aqui Ele fez aqui as paredinhas E instalou Colocou aqui os canos Essa água dessa pia Que vai lá para a nossa fossa também Inclusive a gente Quer fazer um plantio lá E aqui Tem o nosso tanquinho E o balde aqui também Que ele improvisou Mas deu certo esse balde Só que a gente ganhou o tanque Então ficou muito melhor E aqui ele fez uma calçadinha Vocês viram né Que eu tinha feito uma calçadinha de pedra Mas aí o senhor Lupe Ficava escavacando E espalhando as pedras Aí ele pegou um cimento E colocou aqui Até a gente ter condições De fazer uma calçada Ao redor da casa toda né Porque a nossa intenção É fazer a calçada Nos quatro lados da casa E calçadas largas E é para a gente ter acesso Dando volta na casa Em cada cômodo né E é isso Olha como ficou Ficou bom né pessoal E aí quando o Adriano chegar Eu vou mostrar para vocês Como é que a gente lava roupa Aqui Esse tambor aqui Olha só Esse tambor aqui está com água Água da chuva Que a gente colheu Choveu esses dias E aí é uma água para beber Aí o Adriano colocou um plástico Amarrou Colocou uma cerâmica em cima E essa água tem cloro Para não criar larvas né Porque se criar larvas Não dá para beber E aí está aí Quando secar os tambores Lá de dentro A gente leva essa água Para dentro Então a água da chuva Ela é só para isso E aí o Adriano foi lá Pegar água Vai lavar roupa né Ele me ajuda A lavar roupa No caso ele está lavando Porque enquanto ele lava roupa Eu cuido da bebê E a gente vai revezando Entre uma atividade e outra Tipo Ele fica com a roupa Aí eu faço um serviço Dentro de casa Porque quando se tem um bebê pequeno No meu caso Que dou mamar Aí tem que ficar trocando falda Aí dá banho Aí tem que fazer comida Para a família toda Então assim O Adriano tem me ajudado muito Nisso aí Porque ele lava a roupa E lava a roupa Para a gente Aqui é um processo bem complicado Vocês viram né Ele foi buscar água Daí ele vem Pegar toda a roupa Lava água A gente não tem máquina Tem o tanquinho E aí depois Tudo isso aí Requer trabalho né E aí eu quero mostrar para vocês Como é que a gente está fazendo aqui Para lavar a nossa roupa Porque às vezes A gente coloca muita dificuldade Ao invés de resolver O problema Tipo A gente não tem água aqui no sítio No caso a água é encanada Mas aí a gente tem que resolver A questão da água Como? Ir buscar água Onde tem Porque não tem água aqui no sítio né Mas tem água na região E aí O Adriano foi E foi buscar água Foi atrás É isso que Que faz com que a gente coloque tudo Para funcionar E sem reclamar Porque se a gente ficasse aqui Reclamando Nossa não tem água Ou então Esperando A condição Para poder cavar um poço A gente ia ficar acomodado aqui E não ia ter condições Nenhuma de viver Num local Onde não tem água Como é que a gente vai viver Sem ter água né E aí Se a gente quer viver A gente sabe Que tudo Tem o tempo certo Para acontecer A gente sabe Que o nosso poço Vai sair Vai sair Em algum momento Vai sair Dependendo do nosso esforço Da nossa capacidade De buscar Conseguir cavar esse poço Vocês viram E estão vendo A nossa dificuldade E se dispuseram A nos ajudar O que a gente tem Muita gratidão por isso Pelas pessoas Que estão nos ajudando E sabe E toda ajuda É bem-vinda Qualquer ajuda Que vier É bem-vinda Porque eu sei Que as pessoas Estão ajudando Porque elas querem Porque elas têm vontade E aí O Adriano Foi resolver O problema da água Buscou a nossa água Se vocês acompanhar Desde o início Do canal Desde quando a gente Se mudou Para essa casa Para o sítio aqui A gente ficou Indo buscar água Tanto de carro de boi Depois o Adriano Improvisou Buscar água No nosso carro E é isso pessoal A gente vai mostrando Tudo o que for acontecendo Por aqui Para vocês Tá bom E também Eu acho Que assim É dificuldade A gente passa Por dificuldade Passa Mas aí A gente tem que Enfrentar as dificuldades Tá bom A gente não só colhe Coisas boas na vida Não A gente também tem que Agradecer pelas coisas Que chegam Que não são tão boas Mas que eu sei Que é só um momento Eu sei que é só uma fase E que passa O importante É não se acomodar E aí A gente tem o nosso canal Para mostrar para vocês Que dá Para sobreviver Que dá para viver De forma simples Mas ter qualidade de vida também O nosso intuito Aqui para vocês É mostrar um pouco Da realidade Porque às vezes A gente vive Em uma bolha Onde Acha que tudo Vem de mão beijada E não é assim Nada na vida é assim A gente tem que correr atrás Do que A gente deseja No caso A gente deseja Estar aqui agora Nesse sítio Construir Nossa casa Ter um local Para a gente Poder Viver em paz Viver com tranquilidade Ter liberdade Para criar os nossos filhos E é isso Então O que eu mais quero aqui E o que a gente mais deseja Mostrar para vocês É que Não tenham medo De arriscar Não tenham medo De buscar Coisas novas Para a vida de vocês Porque a vida Ela é só uma E a gente só está aqui hoje E amanhã a gente não sabe Se a gente vai estar Né? Então vamos fazer hoje Então eu vou mostrando tudo Para vocês aqui O que vai acontecendo Tá bom? O Adriano está chegando ali Agora com a água É lá embaixo Que ele pega a água Aí está vindo a ele Vai colocar aqui O tambor O carro Já sou Guerreiro aqui E aí Deu certo? Não Está cheio Está cheio A caixa estava cheia Lá também? Está cheia Bom demais Hein pessoal A água Não dá para beber Mas é limpinha Para tomar banho Para lavar roupa Né? Pelo menos a gente Tem água limpa E olha aí Deu a Adriana Eita Adriane E agora? Acordou Está brincando aí Aí pessoal A Adriana tirou a água aqui Já está na caixa A gente não tem reservatório Né amor? Aí a água tem que ir para a caixa Isso Mas o nosso reservatório É a caixa É Aí é assim que eu tiro aqui É Coloca o motor do lado Tira Aí depois guarda Isso aqui E também fica mais prático Né? Do que ficar montando Desmontando Coisa É Aí aqui Para não tirar A Adriana vai tirar o tambor aqui Olha lá Para não tirar aqui Assim Por esse lado Eu coloquei pelo outro Aham Aí tira pelo outro lado Aqui Eu tiro por isso Tem um pouco de água ainda? É Só um Ah tá E aí o tambor Fica aqui também Esse tambor Quando chove O Adriano traz a água da chuva Para ele Aí quando precisa Colocar a água da chuva Lá para a caixa Só é ligar a bomba Isso Aí pessoal O Adriano está enchendo o tanque aqui Olha Chegou a torneira Aí a água Põe ali dentro do tanquinho E começa a lavar a roupa Então aqui é tudo improvisado Só que a água tem que pegar na torneira Porque a gente não tem um tambor Reserva para encher E ir pegando com o balde Aí ele colocou a água lá na caixa E aí tem que esperar Paciência Tem que esperar É porque se fosse tirando de um tambor Um exemplo Daquele tambor Encher no tanquinho Era mais rápido Só que ela tem a mangueira aqui Para ligar direto no tanque Entendeu? Tem aquela torneira Que é duas torneiras E uma só tudo aqui Para encher Então é assim por enquanto É assim mesmo O importante é que a roupa vai ser lavada Aí vocês viram que O Adriano está lavando a roupa Para tudo lavado Aí pessoal O Adriano Ele prefere estar lavando a roupa Do que ter que ficar com a bebê Porque a bebê toda hora Que é mamada Aí chora Né amor? Tem que ficar em pé com ela Para lá e para cá Aí tem que ficar em pé Eu sento ela chora Aí coloca no precinho Balança e ela resmunda Ah não Melhor eu lavar roupa aqui Melhor eu lavar roupa Mas é isso aí Os maridos tem que ajudar Né? Porque A gente Ter uma família É para isso mesmo Aí ele está colocando Primeira roupa da bebê Lava melhor que eu ainda Viu pessoal? É Aí vai estender O Adriano fez um varal Ali que eu vou mostrar para vocês E aqui é assim Todo mundo tem que trabalhar O Adriano lavou Agora eu vou estender Enquanto a bebê está lá no berço Lá de bota Agora eu adendo o avô Eu vou estender aqui O trabalho tem que ser em equipe A bebê está lá no berço E aí eu vou aproveitar E resseguir a roupa Só a bebê né amor? Pega um varal A roupa dela Eu gosto de estender ali Quando está muito sol Mas como não está muito sol Só tem vento Aí a gente tem que pegar o vento Para não secar a roupa Então está nublado Não tem Não tem chuva Mas está nublado Tem muito nuvem Tem que escutar aí O barulho do vento Está ventando bastante Olha aí O pai aqui Não é só fabricante não Ele também lava a roupa Meu amor Eu não O tanquinho É O sabão O Adriano só Espreme Porque ele não esfrega nada Se tiver cocô Ele não lava Se tiver cocô Eu deixo para ela Ele também não troca a fralda Para a bebê Se esses dias a bebê fez um cocô Ele Foi desesperado Finalizei aqui Já estendi as roupas Olha só As roupinhas da bebê E agora vamos lavar as roupas Da Adriele Da bebê número 2 Da maior Pessoal Olha aí Ainda tem roupa aqui O Adriano já lavou bastante Eu já estendi um bocado E aqui Olha Deixa eu mostrar para vocês O varal já está completo De roupa O bom É que aqui Venta bastante O que ajuda muito Para a roupa secar Então Em 1, 2 horas no máximo Sem sol A roupa já está seca Com sol É questão de 30 minutos Assim A roupa já secou E aí Eu estou esperando Essa roupa secar Para a gente colher ela Para a gente pegar ela E colocar as outras roupas Que Falta ali ainda terminar Acabou o prendedor Aí elas ficam dobradas Assim porque O vento é muito forte E acaba levando as roupas Esse dia mesmo Voou um monte de roupa Aqui do varal E é assim Aí pessoal Assim O Adriano Ajuda aqui Nos afazeres da casa Faz outras atividades Também É Fora E também A gente tem que Ficar revezando Para cuidar Das crianças Principalmente a criança menor No caso A gente tem uma bebezinha De dois meses Aqui E é isso Olha Como vocês estão vendo aí A gente vai se revezando O Adriano lavou a roupa Eu estou lá dentro Cuidando da bebê Fazendo almoço A gente vai se revezando Entre os cuidados com a criança E os cuidados com nós também No caso eu e ele Porque a gente precisa estar bem Para poder cuidar das crianças Já recolhi a roupa E vocês viram Seca muito rápido Eu e o Adriano Temos pouca roupa A gente está tentando Ser mais minimalista Para ter mais qualidade de vida E tempo Porque assim Quando você tem menos coisa Menos trabalho Dá Pouca roupa Menos trabalho Menos roupa para lavar também Já as crianças No caso Bebê Sujam muita roupa Então elas já têm mais roupas E O melhor de tudo É que aqui Mesmo com pouca roupa A gente consegue Lavar E já recolher E usar também Na mesma hora No mesmo dia Sem nenhum problema Em São Paulo Já era diferente Em São Paulo A gente já tinha que esperar Às vezes Dois dias Para pegar a roupa Do varal E usar Porque ela demorava demais A secar Devido ao clima Já que vocês podem ver Que o clima é diferente Porque assim A gente coloca a roupa No varal Ela já seca Em questão de tempo De horas Uma hora Já está tudo E aí a gente vai se adaptando A gente vai usando De algumas formas Nosso caso Para economizar água Então assim Antes eu lavava roupas Todos os dias Mas eu estava notando Que eu estava gastando Mais água Então eu comecei A deixar juntar tudo E lavar no mesmo dia E também Tirar aquele dia Para lavar a roupa No caso Vocês viram aí Que o Adriano Que está lavando a roupa O Adriano tem me ajudado E aí ele prefere Lavar a roupa Uma vez por semana E aí fica melhor Porque a gente vai juntando E já lava tudo De uma vez Aí tem aqueles dias Que a gente lava As roupas grandes No caso Lençol de cama As mantas da bebê Tudo Essas coisas assim A gente deixa Para um dia E aí vocês viram Ele tem que ir buscar água Para poder lavar roupa Como é muita roupa No caso das crianças Porque nossas são poucas As roupas que a gente usa São muito poucas E aí tem que ir buscar água Para lavar Para não ter que usar água Que a gente já tem No caso para tomar banho Para Essas coisas mais Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no nosso canal Compartilhe esse vídeo Com outras pessoas Compartilhe um pouco Do que vocês Acompanhe aqui Com pessoas que vocês acham Que merece saber um pouco Da história Que a gente está Criando aqui Desde lá de São Paulo Até a nossa chegada Aqui no Nordeste E a gente Agradece demais A cada um de vocês Por estar nos acompanhando Por estar aqui Colaborando com o nosso canal Nos ajudando Assistindo os vídeos Curtindo, comentando Compartilhando Isso é muito bom E a gente ama Conversar E interagir com vocês Aqui no canal Tá bom? Muito obrigada Fiquem com Deus E até o próximo vídeo